o salve família de boa como é que vocês estão eu tô de boa beleza troca é o seguinte hoje a gente vai zerar o bebê fazendo burla em todos os obstáculos beleza se você for novo já se inscreve no canal tá bom deixa aquele likezão insano metinha para esse vídeo é de dois likes beleza o meu e o seu se você puder ajudar na metinha já deixa aquele likezão insano tá bom tá bom vai na loja fechou arrastar tudo para o lado e se você puder mete um lookzinho bem maneirinho lá beleza que pega a visão quem colocar o código lookzinho na loja vai melhorar 100% da sua habilidade tá bom então mano sem mais enrolações bora para esse vídeo que ele tá muito gostoso tá bom e já comenta aí nos comentários ó quantas burlas eu fiz esse vídeo tá bom quem acertar os primeiros que acertar beleza eu vou dar mil e duzentas gemas eu vou dar o passe beleza vou dar o passe aí para os primeiros que acertarem quantas burlas a gente fez esse vídeo beleza então agora sim sem mais enrolações bora um e aí um e aí Tchau. 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 Tchau.